A chuva veio na metade da manhã, mas ninguém reclamou. Afinal de contas, ela era mais do que esperada depois de muitos dias de estiagem. O evento era para que a população e entidades pudessem fazer a limpeza das margens do rio Araranguá. Autoridades participaram do evento. Eu já venho participando desse evento aqui, já em outras etapas que aconteceram, no Morro dos Conventos, em Ilhas. E sempre que tem oportunidade aqui a gente está presente, porque eu creio que é muito importante preservar os nossos mananciais, as nossas riquezas naturais. E o nosso rio Araranguá não é diferente. É um rio muito lindo que a gente pode explorar sempre o turismo. Até porque existem agora novos projetos para uma marina, uma pousada náutica. Então, assim, coisas novas estão acontecendo na nossa região, na nossa cidade. Empresários, a iniciativa privada também começa a ter um olhar mais crítico sobre a nossa região e quer sim aqui pôr os seus negócios, né? Vim aqui fazer com que a cidade se desenvolva mais no setor turístico. E pês, árvores símbolo do município de Araranguá, vão ser plantadas nas margens do rio. Esse projeto, ele vem não só para frisar a importância da manutenção da vegetação ao longo dos rios, que a gente chama de mata ciliar, mas também trazer um pouco a consciência para o pessoal de que a gente precisa plantar mais. E o evento só foi possível por causa da ajuda de muitos parceiros. O SICOB Credige, ele tem vários projetos nessa área de sustentabilidade. Então, a gente também tem um projeto com o Instituto Federal, lá de Santa Rosa do Sul, onde a gente tem a produção de mudas nativas, né? Frutíferas também da região. Então, até a gente doou para o evento, aqui, para uma segunda etapa, né? Algumas, mais de 50 mudas, para depois a gente fazer o plantio nas áreas mais degradadas aqui do rio, né? A gente já fez outros trabalhos juntamente com ele, em ilhas, em Morro dos Conventos, e agora essa parte tão importante que é o nosso rio Araranguá, um rio tão bonito, e agora com esse projeto ele vai ficar muito mais lindo. O idealizador da ação, Giovanni da Rosa, acabou cancelando o evento por causa da chuva. Uma nova data ainda vai ser definida. Nós queremos que a nossa cidade cresça através da atividade turística. E hoje é um dia super especial, porque a gente está aqui realizando mais um evento, né? Nós já realizamos seis edições do projeto A Praia Nosso Pico e criamos esse evento na área urbana, que é o nosso rio, nossa mata ciliar, que nós vamos começar a limpar a nossa cidade começando pelo rio, né? Então, é um dia super especial, as pessoas estão chegando, os amigos estão vindo, as empresas privadas já estão aqui também, gestão pública participando desse grande projeto. Eu acho que é um projeto que só tem a somar para a nossa cidade, só tem a somar para os cidadãos, né? Nós podemos ter esse foco, esse olhar diferente de preservação da natureza e também esse foco que o turismo é importante para a nossa cidade.